Ele ia andando pela rua meio apressado, ele nem sabia estar sendo vigiado Cheguei pra ele e disse, ei amigo, você pode me ceder um cigarro? Ele disse, eu dou, mas vá lá fumar do outro lado Dois homens fumando juntos, pode ser muito arriscado Disse, o prato mais caro do melhor banquete é o que se come cabeça de gente que pensa E os canibais de cabeça descobrem aqueles que pensam Porque quem pensa, pensa melhor parado Desculpe minha pressa, fingindo atrasado, trabalho em cartório, mas sou escritor Perdi minha pena, que nem sei o que foi, metrolinha 743 O homem apressado me deixou e saiu voando Aí eu me encostei num posse e fiquei fumando Três outros chegaram com pistola na mão e gritou Mão na cabeça mandando, se não quiser levar chumbo quente nos corpos Eu disse, claro, pois não, mas o que é que eu fiz? Só um documento eu tenho aqui, outro diz Não interessa, pouco importa, fica aí Eu quero saber o que estava pensando Eu avalio o preço me baseando no nível mental que você anda por aí usando E aí eu lhe digo que preço minha cabeça agora está custando Minha cabeça caída solta no chão, é E ver meu corpo sem ela pela primeira vez, última vez Metrolinha 743 Jogaram minha cabeça oca no lixo da cozinha e era agora um servo, um servo vivo na albinacrete Meu servo logo pensou que ser da mãe não fui tiete Fui posto na mesa com a dois e eram uns pratos raros, foi um aí pro pós Senti horror ao ser pomido com desejo por um senhor alinhado Meu último pedaço antes de ser engolido ainda pensou grilado Quem será esse descansado dono dessa surra toda? Já está tudo armado no jogo, os caçadores, animais Mas o negócio é que não é muito na bandeira Na bandeira demais, meu Deus Cuidado brother, cuidado sabe o senhor É um conselho sério pra você Eu morria, nem sei mesmo Qual foi o mês? A metrolinha 743 Três